População brasileira, eu convoco a todos agora no dia 1º de novembro a irmos às ruas contra a obrigatoriedade da vacina, mas não apenas pela contra obrigatoriedade da vacina, mas pelo seu direito de escolher, o seu direito a ser livre, o seu direito a não ser um escravo do sistema, o seu direito a poder defender a sua liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, porque tudo isso nos foi tirado durante este ano de 2020, paulatinamente, mandando inclusive prender as pessoas que se colocavam contra esse sistema corrupto e podre que infelizmente tomaram as nossas instituições. E quantas vezes nós fomos às ruas para defender essas liberdades e fomos acusados de ditatoriais, de antidemocráticos? Não! O que nós estamos fazendo agora é um movimento cívico democrático tomando as ruas a partir do dia 1º de novembro para derrubar uma juristocracia que quer impor a sua vontade sobre 240 milhões de pessoas e essa mesma juristocracia não teve um voto sequer do cidadão que acorda 5 horas da manhã e vai trabalhar e passa o dia inteiro trabalhando, se matando e tem sequer o direito de escolher se quer se vacinar, se não quer se vacinar, se quer ir à rua, se quer ficar em casa, se quer usar máscara, se não quer usar máscara. As pessoas têm o direito de escolher, o cidadão tem o direito de ser livre, não é um traíra de calças apertadas que vai dizer aquilo que você tem que fazer. Não são 11 deuses de toga que vai dizer aquilo que você tem que fazer. O cidadão deve ser livre e é por essa liberdade que nós tomaremos as ruas. Povo brasileiro, não pense que os poderes constituídos da república irão lutar contra o sistema podre e corrupto que hoje existe para tentar defender a população. Eles não vão, eles são contra vocês, eles são contra. E é por defender a democracia que nós precisamos ir às ruas e é por defender a nossa liberdade que nós precisamos ir às ruas. Mas aqueles que têm medo, faço aqui como o Gideão, os covardes e madrosos voltem, porque nós precisamos agora nas ruas somente aqueles que irão enfrentar o sistema. Legenda Adriana Zanotto